Uma operação integrada das polícias e órgãos de fiscalização apreende quase 5 mil quilos de drogas em apenas dois dias de atuação. O balanço divulgado hoje mostra os Centros Integrados de Comando e Controle em ação. Esta foi a terceira operação depois da Copa do Mundo que utilizou a estrutura dos Centros Integrados de Comando e Controle criados antes do Mundial de Futebol. Participaram agentes de órgãos como as Polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícias Civis e Militares. A operação, realizada nos estados de fronteira seca e em toda a região nordeste, teve a participação de mais de 20 mil agentes. Foram apreendidos 4.826 quilos de maconha, 161 quilos de cocaína e quase 8 quilos de crack. 141 veículos furtados foram recuperados e 436 pessoas foram presas. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, autoridades de segurança pública dos estados envolvidos na Operação Brasil Integrado fizeram uma avaliação positiva da ação. O governo agora planeja uma nova operação para ainda este ano, desta vez com todos os estados. O governo também estuda formas de aumentar a participação da União nas ações e decisões sobre segurança pública. É desejo da presidenta Dilma Rousseff que até o final do ano seja encaminhada uma proposta de emenda constitucional que coloque a União num papel mais ativo no plano da segurança pública, justamente para que possamos em 2015, ou a partir de 2015, aproveitar os centros de comando e controle que já estão feitos, os centros de comando e controle que serão entregues aos estados no ano que vem, esta experiência de integração que começa na Copa e estamos desenvolvendo com estes projetos pilotos que denominamos Brasil Mais Integrado, de maneira que no próximo período de tempo nós teremos algo que, repito, nunca aconteceu antes na história da segurança pública do Brasil.